O que você faria se tivesse superpoderes em um mundo em que tudo é permitido? É a partir dessa premissa utópica que Infamous 2 chega ao Playstation 3. O game é uma sequência da produção lançada pela Sucker Punch em 2009 e dá continuidade aos fatos que transformaram um simples entregador em um herói ou em uma terrível ameaça. Entre as novidades do segundo título, temos novas habilidades, gráficos renovados e um cenário inédito. Em vez da já conhecida Empire City, o personagem deve explorar New Marais, uma cidade tomada por um grupo extremista que usa da violência para controlar a população. Mais do que auxiliar o personagem em sua missão, as novas personagens Kuo e Nix trazem outra grande novidade a Infamous 2. A renovação do sistema de karma. Agora as decisões estão menos maniqueístas, fazendo com que boas ações possam também ter pontos negativos. Por pensarem de forma completamente oposta, as duas tentarão convencê-lo a resolver seus problemas cada uma de seu jeito. Isso faz com que tenhamos uma divisão nas missões com base nas tendências de alinhamento. Mais do que isso, são tarefas completamente diferentes e com níveis de desafio variados. Certo ou errado é a minha vida, e eu escolho como eu viver. Infamous 2 também traz novas habilidades. Kuo já começa a aventura com os principais poderes do game anterior, mas adquire novos truques na trama, como a possibilidade de arremessar objetos a partir de um campo magnético, ou a criação de um gigantesco furacão elétrico. Outro ponto bastante interessante é a arma recebida pelo herói logo no início. O AMP é uma espécie de bastão induzido que permite que o personagem ataque de diferentes formas, deixando mais perigoso fisicamente. Prova disso são os movimentos de finalização, que além de brutais, dão uma dinâmica nova aos combates. O jogo ainda traz um visual melhorado em relação ao título original, principalmente por conta da evolução gráfica, o que deixou os personagens mais bem trabalhados. O estilo de história em quadrinhos continua, e o alto nível de detalhes da cidade é de encher os olhos. Porém, o que se destaca mesmo é a tria sonora. Além da música empolgante, temos uma dublagem completamente em português. Mesmo que algumas frases sonhem falsas, o trabalho está muito bem feito e natural, com direito até mesmo a algumas piadas e palavrões. A Sucker Punch inovou ao adicionar um sistema de edição de fases. Ainda que não seja possível construir uma cidade do zero, personalizar uma missão é divertido, e pode ser compartilhado com pessoas do mundo inteiro, ao melhor estilo Little Big Planet. Esses níveis personalizados podem ser acessados a qualquer momento, a partir de pontos verdes espalhados pelo mapa de New Marais. É só selecionar e experimentar. Mesmo com algumas novidades, Zinfamous 2 não se difere muito de seu antecessor. A mecânica é praticamente a mesma, com algumas diferenças apenas em seus poderes. Para quem gostou do título anterior, isso pode não ser problema, mas é inegável que um pouco mais de ousadia por parte da desenvolvedora não iria fazer mal a ninguém. Prova disso é que muitos erros permanecem. A falta de naturalidade em muitos momentos continua, assim como a repetição de muitas missões a partir de determinado momento. Isso sem falar nos bugs, que vão desde atravessar paredes, a estranha habilidade de Cole de fazer com que civis se teleportem sem qualquer razão aparente. Outro problema é o irritante slowdown existente durante as finalizações. Enquanto o personagem se move em câmera lenta para dar um efeito dramático, os inimigos continuam atirando normalmente, o que faz com que você morra logo. Os gráficos, ainda que estejam muito mais bonitos que os do primeiro jogo, ainda deixam a desejar. A quantidade de serriados é absurda, principalmente em momentos de mais ação. No entanto, nada disso apaga o brilho de Infamous 2, um dos melhores exclusivos do Playstation 3 deste ano. Repetindo a fórmula do primeiro jogo e com alguns ajustes, a Sucker Punch conseguiu criar um game cuja diversão ofusca os problemas. O mundo aberto e com total liberdade para o uso de seus poderes, continua sendo a grande atração, principalmente na hora de explorar as ruas de Nilmarais. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades? Talvez, mas também muitas horas de diversão. Legenda Adriana Zanotto